Não precisa de não? Tá não. Nossa, eu já fiquei no... Tá louco, mano. Não, foi igual o The Flash, filho. Eu já ia ligar aí pro pessoal aí, ó. Tá louco, mano. Exato, exato aí. Aí que é bom, Kyrinão. Tá louco, velho. Sai fora. Kyrin, você pegou um troféuzão aí, mano. Não tem nem como. É troféu esse bagulho, mano. Tá brigando muito. Isso aí é bom, velho. Essas brigas aí é muito gostosa. Se fosse só no freio, eu até podia ter dúvida que não seja, mas tá travando pra caralho. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É um buraco no meio aí, tá? Acho que você apertar o M. Ah, tá. Entendeu. É um abalo, Kyrinão. O que é isso aqui? Pobaca. Rei? Meu Deus, o Rei tá me dando no pedido do peixe, mano. Peraí. Alô, Rei. Tá ruim. Ah, velho. Tem um bagulho de internet aberto aqui do lado. É. O bagulho de internet aberto aqui do lado. Certo. Entendi, entendi. É um instável, né? É um instável, né? Kyrinão. Eu não soube dele, mas o chute em si, ó. 120 e mais, tá ligado? Eu não sei quantos que é o troféu dele, o azul. O azul é 140, mano. Muito pouca diferença, né? Eu acho que é 150 o azul, né? Eu acho que é 150 o azul, né? Eu acho que é 150 o azul, né? 150, né? 150, né? 150, porque o troféu é 100. Não, mas eu vi um vídeo de China, mano. Não, mas tem peixe na Noruega que o azul dele é coisa de 10 quilo a mais. Pouquinho, mano. Tem um que é 3 quilo a mais, o Haddock, né? O Haddock, né? 3 quilo. Não é 2? É 2, é 2 quilo. O azul é 13. É 13 e 15, não é? É 11 e 13, mano. 11 e 13? Aham. É muito perto o bagulho. Espera, eu volto. Estou chegando aqui, nem que seja um... Um pouco de boquinha, né? Não, mano. O Hei está picando. Puxa esse peixe logo, Hei. Tá. Não é 10. 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 Agora o Brunel está... Compartilha. Aham. Não. Não é 10. Não é 10. Não é 10. a peleira ou não acabou de hoje é todo mundo lá nos oitenta e essa cabo 70 que vem a maluco eu acho que não se acontecer sim o robinho tá nas capas lá em 34 que carpa não tomou o mar o dia inteiro o bacalhau é o bacalhau de seis quilos querido aquele desnutrido tá ligado desnutrido na verdade é igual a trave falando nisso querido 23 quilos mano ai deus pai faz lá eu peguei o tubarão sarra de 400 quilos oi e era o rúdio assim quarenta e cinco metros vai para aqui começa a atenção eu peguei mesmo seus mentirosos e pegou o barbo peso peguei nada o rodrigo tá lá nos barbos aí eu tava lá mais cedo tá até saindo só que eu fui lá para o mar um pouco o papo eu fui para o barbo ou para fundo ou para o negócio lá que eu não tenho nada o padre lá ida e aí 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 eu peguei foi o robinho isso que agora exigente hoxe queứngitiva machu aarquelas do dos roupins quem faz nada dessa hora com o mamás olha o 2kg A ele? Sim Ela rouba o chinelo Ah, já vi até andando com o chinelo Só pra carioca Foda-se E eu não duvido que esteja no rio Não duvido que esteja no rio Realmente Eu já vi E o jacaré carioca Eu vi um jacaré que roubou uma vara de pescado É Caralho Também não roubou garota É Tinha que ser jacaré mesmo do rio de janeiro Pra roubar o peixe e roubar a vara Bandido Caralho Oi Bundão demais aí O velho É até os bichos do rio de janeiro ladrão Tá doido Entendeu? Será mano? O velho O velho O velho Tem quanto tempo? Não tem que Minha senhora tem que Apertar o botão Tem que largar o mouse O velho Qual que é que está aí? Alegre senhor 20 metros Cadê, hein? Antino? Eu não sei que peixe que é, Robinho. Se for o labote, é perca de tempo. Ele não é, né? Se for o labote, é 10, pelo menos. 80, 90. Nem fodendo. O que, hein? Ah, filha da puta, mano. Achei que ia cair na internet, velho. Todo mundo ficou quietinho, velho. Todo mundo quietinho. Eu falei, cara, gente. É, tá mais pra... É. É pra questão do pleco, mano. Ô, querido, eu mandei... Eu tava conversando com o Levo aqui, ele falou que esse peixe aí é o caluga. Vem lá do Yama? É o caluga, é. É um labote, mano. Ele passou... Ele se perdeu, aí foi parar aí. Nossa senhora, que sebo, velho. 90 aqui é o labote. É a labote, velho? É. 132, velho. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Tá avisada. E o café de alabote, troféu, mano. Aí, ó. Aí, ó. Mano, é grande pra caralho esse peixe, querido. Dá pra tirar de bom o de 130, hein, o... O troféu, quer dizer, o Bruno. O troféu você tira tranquilo, hein. Dá pra tirar suave, cara. Só que é, 150. Ele deu cabeceada, só que ele não deu cabeceada pra torar, tá ligado? Aham. Foi controlável o bagulho. Sim. Onde você pegou? Safado, velho. Pegou onde? 120, velho. 120. 120 pra tirar essa bosta. Tá bom. Cadê? Vem cá, chubi marino. Deu de graça pra ele, então. Deixa eu ver o que ele pegou aqui, vamos ver. Na real, squid 2604. O nosso botão é um squid gigante. É. Se eu não tiver, meus queridos. Eu acho que é, mano. É pesado pra caralho. Ele tá na correnteza, Bruno Raul. Mas você tem que rebocar mesmo, querido. Mas ele tá... Você tá a favor da correnteza, não tá? Ele vai encostar, querido. Então. Então. Ele é troféu, não. Troféu aí, eu vivo uma hora de brigas. Ele tá colhido de 100kg, opesa. Ele tá travando. Diferente a peça, que não é freio. Querido, ele tá puxando a favanda com a riqueza. Capotei o semi-marino. Mexi fudendo. O bag, briga. Vamos ver se ele chegar brancão ali. Cê estourou. Cê estourou, hein? Eu capotei o semi-marino, velho. Ah, dá pra empurrar. Ah, ele. Caralho. Ô, mano, se que você capotei o semi-marino, mano. Não, não, não. Agora eu vou compartilhar, velho. Printa esse trem. Printa esse trem, hein. Printa, printa. Já vê? Deixa eu ver o peixe da querida. Ô, o cara virou o semi-marino, viado. Deixa eu ver. Volta a cabeça. Caralho. Essa eu não consegui ninguém fazer, não, mano. Vem lá, velho. Volta a cabeça. Vem lá, vai lá, sem furar. Nossa senhora, passou por cima. Caralho. Vem lá. Vem lá. Printa esse bagulho, mano. É que não, vamos ver, mano. Eu acho que não é, não. O cara não tem que fazer. Caralho, tá tão pelando. Não, eu tô pesando, não, porque foi muito rápido. 150 o troféu, eu acho. É o Zika, ex. Não, mano, é o Zika. É 150 o troféu do Lobot. Não, na verdade, ele conhece os peixes tudo. E o tamanho só de ver a... Vamos ver se ele vai chegar brancão ali. Se ele chegar brancão, já é, mano. Se ele chegar brancão, pode ser o Albino aí. Albino, eu sou a bunda, né? Tá na hora do Cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio, querido. Tá vendo, Joguinho? Querido da flauta e o Lapo do Coral. Tá vendo, Albino? Tá vendo, Robinho? É, me sumilhar também. É o cara de criticar ao vivo, velho. É o Reboca. Ganhar audiência. É verdade, Robinho, pela live, mano. É troféu, porra. É troféu, querido. É troféu, tá brancão. É troféu sim, porra. É o tamanho do bicho. É troféu. Tá brancão, mano. É troféu sim. Pode ter troféu, tá maluco? Brancasso o bagulho, querido. Troféu sim, querido. Pode tomar cachaça. Sem cachaça. Se tomar cachaça, ele perder 10? Eu falei, eu falei... GG, velho. Eu falei desde o começozinho que é troféu, né? Caralho, o cara com o peixe travado. Ué, ué. Peixe travado é foda, querido. Que foda briga hoje? Que foda é essa? Eu falei que desde o começozinho é troféu, né? Eu não acredito. Que foda, mano. Que foda, mano. Que foda, mano. Eu acho que é, mano. É bagulho amarelo, velho. Eu acho que é, troféu. É louco. Eu dou 106 pra ele. 120. 120. 120. 120. Se for 76, eu ganho uma diária do Bruno. Beleza. 100kg redondo. Se não for 99. 100kg. Mano, então 130 essa porra. É grande pra caralho. Então, 120kg esse bagulho, mano. Se não for 99, é 100kg. É grande pra caralho, mano. Bom, vamos para a paredona, né, querido? É parede, querido. Boa, querido, porra. GG. É 111, velho. Falei que é 111, mano. Caralho, querido. Boa, querido. Boa, querido. Boa.